Amigos, cento e dez, ou talvez mais, eu já contei vaidades que eu sentia, supôs que sobre a terra não havia mais de toso mortal entre os mortais. Amigos, cento e dez, tão serviçais, tão zelosos das leis da cortesia, que eu já farto de os ver, me escapulia. Às vezes, covaturas vertebrais. Um dia, adoeci profundamente, ceguei. Dos cento e dez, ouvi um somente que não desfez os laços quase rotos. Que vamos nós, dizia, lá fazer? Se ele está cego, não nos pode ver. Que sempre nove impávidos marotos. Os Amigos, de Camilo Castelo Branco.